Não há dúvidas do quanto o inglês é fundamental, mas além de ser disciplina obrigatória na grade curricular, também abre muitas portas para o futuro. Por isso, essa galerinha aí já está desde a infância tendo contato com o idioma de forma eficiente e dinâmica. O desafio é escolher uma cor. Blue, brown, yellow, pink, purple. Desde que foi inaugurada, a Escola de Idiomas Teacher Leandra traz uma proposta diferenciada, onde o foco é aprender de uma forma leve e divertida. O espaço oferece salas amplas, com multimídia e muito dinamismo. Do lado de fora, um ambiente bem colorido que estimula as crianças a terem uma imersão completa. Então tem aluno que ele aprende de forma visual. Tem aluno que ele precisa tocar naquilo que ele está aprendendo. Então todas as salas, elas são desenvolvidas na mesma temática, mas para poder atingir os vários tipos de aprendizagem. A gente criou hoje aqui na escola, na Teacher Leandra, um laboratório natural da língua, que é a nossa área Kids. Ela é toda desenvolvida, ela é toda colorida, para que o aluno possa estar ao ar livre. Então essas aulas são lúdicas, mas todas voltadas ao uso da língua inglesa. Então o professor, ele se comunica com essa criança em inglês. No primeiro momento, e é assim, essa criança ela vai absorvendo como um laboratório natural da língua, como se ela estivesse mesmo em outro país. Hoje a Teacher Leandra é uma escola especializada no ensino para crianças e adolescentes. E todos esses professores passam por todo esse treinamento, por todo esse desenvolvimento, para depois estar lá na sala de aula. Apesar do inglês ser requisito básico para o mercado de trabalho e fazer toda a diferença na fase escolar, também representa sinônimo de independência em viagens internacionais. É importante em todas as fases da vida. E quem pensa que já passou da idade de iniciar as aulas, se engana. Eu fiz uma enquete esses dias no meu Instagram e a maioria votou que eles gostariam de aprender inglês para viagens. Por quê? É a hora que você sente necessidade. Você só vai sentir necessidade de comunicar a hora que você faz uma viagem. Nada como você ter domínio sobre um povo, sobre uma língua. Se você falar inglês, você consegue comunicar com o mundo. Então a gente trabalha com o uso de vocabulário, o uso de gramática da língua, mas de uma forma onde a gente não fala dessa gramática. Então não é aquela só, hoje você vai aprender tal coisa. Não, hoje você vai aprender a falar tudo o que você fez ontem, tudo o que você vai fazer amanhã. Então assim, a língua, desde para os pequenininhos, para os adolescentes e para os adultos, ela é de forma lúdica, ela é de forma natural, sem ser algo maçante. Todos os professores aqui, eles passam por treinamento. Ou ele é formado na língua, ou ele é pedagogo, ou ele tem letras, ou ele tem certificação internacional. Então a gente trabalha com material Cambridge, mas metodologia Teacher Leandra. Então esse treinamento acontece todas as sextas-feiras e é feito planejamento juntos, para que as aulas sejam iguais, para que o aluno não sinta quando ele saia de um professor e vá para outro. Então todos os nossos professores, eles têm o mesmo treinamento, cada um com o seu jeitinho de ensinar dentro da metodologia Teacher Leandra. E claro que não basta apenas aprender vocabulário ou gramática, é preciso ir além. Por isso a metodologia Teacher Leandra também insere os alunos na cultura de outros países. Se destaca pela criatividade quando organiza eventos culturais, como por exemplo o Halloween, tão tradicional nos Estados Unidos. Os alunos e seus convidados têm a oportunidade de vivenciar na prática o que acontece lá fora. Além da gente trabalhar a língua falada, a gente precisa trabalhar a cultura. Então assim, se o Halloween é uma cultura americana e lá eles falam inglês, nada como resgatar. Então a gente faz isso tanto em sala de aula, a gente faz isso fora da sala de aula. Vem vindo aí uma comemoração linda que acontece nos Estados Unidos agora, que é o Thanksgiving, o famoso dia de ação de graças. Nada como você conhecer a cultura de um país. Você vai viajar, você sabe a imersão, você já viveu aquela imersão. Então fica tudo mais gostoso. Que tal aprender um segundo idioma? Seja inglês, espanhol ou italiano. A escola Teacher Leandra está de portas abertas para receber você. Aqui na Teacher Leandra você tem a opção de escolher como você quer estudar. Então ou você é presencial, ou você é online, ou você é híbrido também. A gente tem turmas onde o aluno está na sala de aula com o professor e uma galera está online em casa. Então não tem mais desculpa para não fazer inglês, sabe? Hoje a gente também é especializado no ensino online. Temos alunos no mundo inteiro. Temos alunos, temos brasileiros que estão nos Estados Unidos e são nossos alunos. A gente tem sueco que aprende a falar português com a gente. Todo aluno que faz a rematrícula agora em novembro, ele ganha uma squeeze personalizada da Teacher Leandra. Eles estão adorando, sabe? As crianças adoram. E para quem ainda não é aluno da Teacher Leandra, gostaria de ser, agenda uma aula experimental. Venha até a nossa escola, pode fazer isso pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Instagram, teacher.leandra, que está lá. Tem um link na bio, você fala direto com as nossas atendentes. Você sabe sobre valores. Fazendo sua matrícula agora em novembro e dezembro, você ainda garante valores desse ano para começar no ano que vem. Então vale muito a pena. Isso só não para o inglês. Isso para o inglês, para o espanhol, para o italiano, que são as nossas línguas, os nossos carros-chefes aqui da Teacher Leandra. E aí Tchau. 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 Dizem!